Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Rezamos um trecho do Salmo 117 Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo Nada temo O que pode contra mim um ser humano? Nós confiamos no Senhor E sabemos que ao nosso clamor Ele nos atende Diante de sua vontade E de tudo aquilo que é necessário Para nossa salvação Nós não tememos nada Porque o Senhor está conosco Nenhum ser humano pode nada contra nós Caso confiemos no Senhor Podem até tirar todos os nossos bens materiais Mas nossa alma Nossa vida pertence a Deus Nesta confiança Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 5 Versículos de 15 a 20 Portanto, ficai bem atentos A vossa maneira de proceder Não como estúpidos Mas como sábios Que bem aproveitam o tempo presente Pois estes dias são maus Não sejais sem juízo Mas procurai discernir bem Qual é a vontade do Senhor Não vos embriagueis com vinho Que leva ao descontrole Mas enchei-vos do Espírito Entoai juntos salmos Hinos e cânticos espirituais Cantai e salmodiai ao Senhor De todo o coração Sempre e por todas as coisas No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Rendei graças a Deus Que é Pai Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo pede à comunidade Dos Efésios Assim como também a todos nós Que saibamos discernir retamente Entre a vontade de Deus E aquilo que não é a vontade de Deus Assim seria então proceder No caminho de Cristo No mundo nós temos muitas ilusões Às vezes o diabo Ele se aproveita das mentiras Que conta para nós Para nos iludir E nós construímos certas realidades Que são falsas Certas ideias Idealizações E sempre pensamos assim Se eu fizer isto Então vai ficar melhor Eu vou ser mais feliz Mas na realidade Às vezes O diabo está nos enganando Porque nos quer ver perdidos Por isso São Paulo Pede àquela comunidade Saibam discernir muito bem Qual é a vontade de Deus E para este reto discernimento Nós precisamos Buscar na vontade de Deus O nosso caminho Pedir sempre ao Espírito Santo Que encha os nossos corações E nos deu reto discernimento Se você na sua vida Já tomou caminhos errados E neste momento percebe O quanto fez de errado E precisa então voltar para Deus Não deixe para amanhã Decida hoje na sua vida Pelo caminho do Cristo Decida hoje na sua vida Pela vontade de Deus E seja prudente no proceder Deixando que o Espírito Santo Ilumine e guie toda a sua vida Façamos agora O nosso exame de consciência Disse Jesus Sere perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Durante este dia Escolhi o bem Ou o pecado Quais ilusões me fizeram Tomar caminhos errados na vida E vosso novo Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite minha mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja a tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém